Olá, hoje estou fazendo um trabalho que vai ser em quadrados, quadrado de malha lisa, quadrado de trabalho furadinho. Nesses quadrados em malha lisa, vão ser bordadas florzinhas depois. Conto 11 agulhas, a próxima eu transporto. Transporto uma, pulo uma onde foi transportada, mais uma. Foram cinco pontos transportados, conto mais 11 e continuo o trabalho assim. Então, eu tenho um espaço que vai ser rendado, um espaço que vai ser malha lisa. Nessa carreira, eu vou transportar novamente. Antes, eu fui para o lado direito. Agora, eu vou transportar o mesmo ponto para o lado esquerdo. Esse trabalho também pode ser feito com o carro L. E sempre levando uma carreira de furadinho para o lado esquerdo, uma carreira de furadinho para o lado direito. Para que o trabalho do furadinho não entorte. Porque se eu for sempre para o mesmo lado, a tendência do ponto é entortar. Então, ele vai formando um zigue-zague. E não é essa a ideia que eu quero aqui. E trazer o ponto que foi transportado para cima para ele trabalhar, né? Seleciono as cinco agulhas que foram furadas antes, que foram transportadas antes. Seleciono e trago para o outro lado. Antes foi para a esquerda, agora vem para a direita. Aqui eu tenho uma quantia de cinco pontos furadinhos, cinco carreiras de furinhos. Então, cinco por cinco. Dá para calcular qualquer quantia. Agora, mudo a posição. Ao invés de fazer lá, faço o furadinho nessa carreira de cá. Seleciono cinco agulhas. Uma sim, uma não. E transporto. Primeiramente, numa carreira para a direita. E depois, na outra carreira para a esquerda. Nessa posição, vai ficar malha lisa. Conto, então, onze agulhas. A próxima, ergo cinco agulhas. E transporto. Se um quadradinho veio para a direita, todos os quadradinhos nessa carreira vão vir para a direita. Conto, onze agulhas. Conto, onze agulhas. A próxima, elevo. Faço, novo, selecionado. E transporto, agora, para o lado esquerdo. Assim, eu vou fazendo quadrados furados. Essa é uma ideia que pode ser a peça inteira ou somente barra. Fazer, numa altura da blusa, uma carreira assim de quadrado, somente naquele espaço. Ou para cima do busto, na altura da cava, em manga japonesa, esse trabalho fica muito bom. Então, passando o busto, passando o início da cava japonesa, da manga japonesa, começa um trabalho furadinho assim. E depois, borda. Ou não, deixa ele simplesmente sem bordar. A ideia aqui é fazer um trabalho simples, usando transportador. E intercalando quadradinhos. E naqueles quadradinhos, vamos fazer o ponto margarida também. A parte da laçada, deixo para fazer o nó. Aqui, com quatro fios de linha, ele fica numa espessura bem boa. Esse ponto margarida é duplo. Fiz uma folha, volto no mesmo lugar. E faço outra folha para cima. Assim, ele fica com um recheio maior nas folhas. É um bordado simples, mas o enfeite que fica é muito gracioso. É um bordado simples, mas o enfeite que fica com um recheio maior nas folhas. É um bordado simples, mas o enfeite que fica com um recheio maior nas folhas. É um português, mas o enfeite que fica com um recheio maior nos filmagens. Tô com o enfeite que fica com um recheio maior sulha. O enfeite que fica com um recheio maior nasЁl 편. Tô com um recheio maior no mínimo de rосone. E para terminar, vem por trás e faz um enlaçado e um nó. Agora só faltam as folhas para completar o trabalho. Essa é uma ideia para fazer um vestidinho, uma barra de vestidinho, ou uma própria manta de bebê também, com quadriculados rendados, quadriculados lisos, blusas, enfim. Um trabalho simples assim pode variar bastante, mudando até o aspecto do próprio trabalho com um simples bordado como esse. Essa é a nossa ideia para hoje, então. Bom trabalho!